Uma moto que estava estacionada em frente a uma ótica na Epitácio Pessoa. A moto é uma jet de placa SKV OB42. Olha as imagens, olha as imagens aí, ó. O cara vai roubar a moto, atenção. Eu falei com a dona, e eu disse, meu amor, pelo amor de Jesus Cristo, por que você não colocou um rastreador, meu amor? Parece que ela pagou a primeira prestação agora da moto. Ela comprou essa moto, a prestação, pagou a primeira. Olha aí, né, as pessoas enfrentam a moto. O cara está lá, olha o ladrão, ó. Ele está tentando levar a moto, olha o ladrão, ele vai montar nela. Vai levar, ele vai levar, ele vai levar a moto. Olha o ladrão, olha o ladrão. É o ladrão de moto. Não pode dizer outra coisa não, ele está roubando a moto. Se está roubando a moto, é um ladrão de moto, meu irmão. Foi essa moto aí, ó. SKV, certo? 0-B-42. Olha aí, ó. Olha aí, ó. É brincadeira, meu irmão. Gente, pelo amor de Jesus, vocês que têm moto, eu não sei o que é que passa na cabeça das pessoas que têm uma moto, que não botam um rastreador. Eu acho que passa na cabeça, assim, ó. Só vai acontecer com os outros. Comigo, nunca. Mas não é assim, minha gente. Tudo pode acontecer comigo, com você, com qualquer um. O ladrão pode parar tu no sinal e assaltar, tomar teu carro, tua moto. Hein? Está vindo aí o guia eleitoral. Está vindo aí o guia eleitoral. Está vindo aí o guia eleitoral. A gente...